Há integrantes do universo WWE em todo o Brasil. Sou Marco Alvaro ao lado de Roberto Figueroa. Esta edição do SmackDown em Evansville, Indiana. Tem o patrocínio da seguradora Progressive. Estamos caminhando rumo ao Survivor Series. Que será um tirateima entre Raw e SmackDown. No momento, não existe um nome maior do que este no SmackDown. O Cabeça da Mesa. O Chefe da Tribo. Acompanhado por Paul Heyman e o Bloodline. O campeão universal, Roman Reigns. Falou, Marco Alvaro, o grande nome do SmackDown. Eu diria o grande nome da WWE. Ninguém fica perto do Roman Reigns neste último ano e meio. Dominando completamente toda a WWE. Isso vai ficar claro, na minha opinião, no Survivor Series. Em menos de duas semanas. Mas está aqui o Bloodline. Que é o dono do SmackDown. E o Roman Reigns é o chefe da tribo. Por enquanto, por enquanto, como diria o ex-colega nosso, Roberto Figueroa, surpresas acontecem e tudo pode acontecer. Então aconteceu uma lista grande, grande dos superaços que tentaram tirar o Roman Reigns do poder. Incluindo a pesta, Brock Lesnar. Sua história ainda dará muito pano para a mão. Mas aí está o dono do título universal há 432 dias, Roman Reigns. E então eu, King Woods, nomeio você, Sir Kofi Kingston. Só um pouquinho, só, 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 só um pouquinho. Não, 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 não. Que é isso? Começam a pancadaria entre King Woods e o Bloodline. Terminou em combate na semana passada. Neste momento, o super chute. O Jimmy não se deu conta que quem era da vez era o Woods. Aí terminou sendo partido a dupla. Jimmy e Jey Uso foram batidos pelos bobos da corte. Ou seja, por enquanto, campeões das duplas do SmackDown, Jimmy e Jey Uso. Ou seja, o primão não estava presente semana passada e os priminhos perderam. E aí está o Paul Heyman, que anda com medo até da própria sombra. Se espirrarem perto do Paul Heyman, ele desmaia. De tão nervoso que ele está com essa história de estar insinuando. Insinuando que Paul Heyman está tramando a favor de Brock Lesnar contra o chefe da tribo. O cabeça da mesa, o Roman Reigns. Muita confiança e orgulho de Roman Reigns. Trazendo título universal. Como dizem lá no interior, Roberto, só ouro. E com tudo isso, com essa cara de poucos amigos, o Roman Reigns. Ou seja, o sucesso não traz felicidade. Por isso, vai as do Universo WW para Roman Reigns. Gritos de você fede o Roman Reigns. Gritos de você fede o Roman Reigns. Gritos de você fede o Roman Reigns. A tribo não esteve no SmackDown. Porque quando você rebenta alguém como Brock Lesnar, você tem que comemorar. Então, eu fui de férias. E eu escutei vocês reclamando. O que aconteceu com o chefe da tribo? Não se preocupem. Eu estou aqui agora. Então, essa cidadezinha, que eu não lembro o nome, me reconheça. E eu tenho que dizer. Tive uma grande semana. Estava numa ilha privada. Estava caminhando nua. Minha esposa adorou. Mas, nem todos tiveram uma boa semana. Para vocês aqui, foi uma péssima semana. Não é mesmo? Porque o chefe da tribo não estava aqui. E as coisas não funcionaram. Graças ao Brock Lesnar. Graças ao Brock Lesnar. Ele... Ele foi multado em um milhão de dólares e foi suspenso indefinidamente. Vocês podem me agradecer por isso. Porque eu fui o responsável. Eu, eu faço as coisas acontecerem aqui. O homem sábio. Sim, sim, meu chefe da tribo. O que aconteceu semana passada também? Olha, não que você tenha importância. Você está de férias. Eu não queria incomodar o senhor, mas... É que eu... Eu não quero falar. Homem sábio. Sim, senhor. O que aconteceu semana passada? Bom, os Usos, eles tinham um combate contra o New Day. E o título não serve um jogo. Mas nunca teríamos um combate por título sem sua presença. E a presença do chefe da tribo. Homem sábio. Quem venceu e quem perdeu este combate? O combate foi vencido por o New Day. O universo começa a gritar o New Day Rod. O universo começa a gritar o New Day Rod. Vocês gostam do New Day, não é mesmo? Eu acho que eles são fantásticos. Eles fazem a gente rir. Mas eles não são melhores que o Bloodline. Você sabe?